Tudo bem, Ricardo? Prazer ter você. Obrigada por ter vindo. Obrigado também. Minha filha fez um trabalho outro dia sobre a cultura sírio-libanesa, né? Ela tinha que levar uma comida também. Ela tinha que estudar sobre a cultura e levar uma comida. Aí a gente levou pão, né? Pão, pãozinho sírio, que é uma delícia. Com a pasta de berinjela. Sim, o babá anucho. Isso, delícia, né? É uma culinária muito saudável também, né, Ricardo? Sem dúvida. A culinária do Mediterrâneo em geral é uma culinária saudável, né? A base de muitos grãos e folhas e mesmo carnes e peixes. Mas é assim, muito saudável e sempre fresca. Verdade. Não usa nada congelado, nada... É verdade. Pouquíssima gordura, né? É uma culinária que eu particularmente amo a culinária Mediterrânea. E é exatamente isso que você falou, né? Frutas, legumes, verduras, peixe e a carne também. Quando ela é utilizada, não é utilizada como muitas vezes nós brasileiros, né? Gostamos daquela carne gorda. É verdade. E a gordura da culinária Mediterrânea é o azeite, né? É o azeite, que é o melhor disso. É uma coisa que eu sempre bato na técnica. Escolher sempre é um azeite de boa qualidade. É verdade. Vamos começar então, Ricardo? É verdade. Aliás, em todos os ingredientes, a qualidade do ingrediente faz toda a diferença, né? Ah, sem dúvida. Porque existem de tudo, né? O que a gente faz é transformar em ingrediente. Então não adianta você comprar ingrediente ruim, porque nem mágico transforma. É verdade. Então vamos lá, vamos começar. Como que você quer começar? Pela kafta, pelo tabule? Você que sabe, você que manda, você que é o chefe. Aqui são... Esses ingredientes são os ingredientes para o tabule, tá? O tabule é uma salada verde, né? A base de salsa, né? Muitas vezes a gente vê por aí mais tomate, mais trigo, né? Mas na verdade ela é uma salada mais verde, né? A salsa é a base, né? Aí vem mais dos verdes hortelã e cebolinha, né? Aí os complementos, né? Então, salsinha, cebolinha e hortelã, né? Bem repicadinhas. Aí você tem trigo, né? O trigo para quibe, é o mesmo trigo usado para o quibe. Fica de molho na água, para ele inchar um pouquinho. Quanto tempo ele fica de molho? Olha, meia hora no máximo, né? Tem gente que costuma deixar da noite para o dia, mas não há necessidade. Na meia hora fica, né? Eu costumo até gostar dele um pouco mesmo, para ele ficar um pouquinho crocante, né? Que é a característica do trigo. Verdade. E tomate, né? Cebola temperado com azeite, limão e sal. Delícia. Olha que delícia, gente. Super saudável. Isso. A kafta, né? É um prato feito com carne bovina, né? Eu uso o assém moído duas vezes. Cebola ralada. O pão. O pão francês pode ser substituído também por farinha de rosca. O objetivo dele é deixar a carne um pouco mais porosa, né? Mais leve um pouco. Salsinha, né? E os temperos básicos da kafta. Então, pimenta do reino, sal, pimenta do reino, cominho e canela em pó. Delícia. E para fritar, para fazer, a kafta pode ser preparada de três formas. Ou na frigideira, como nós vamos fazer aqui hoje. Põe um pouquinho de manteiga, não margarina, sempre manteiga. No forno, ela pode ser feita um bolo de forno e assada. E como é muito feito, como é muito usado no livro, na brasa. Churrasco de kafta. Isso a gente vê muito pelos espetinhos por aí. É verdade. Tem muito espetinho de kafta, que é o churrasquinho libanês, não dizem. É verdade. As pessoas brincam assim, churrasco de carne moída, né? Exato. Delícia. Vamos começar então, Ricardo. Você começa por onde você quiser. Por onde você achar melhor aí. Conduz a cozinha da sua menina. Vamos fazer aqui então a mistura para o tabule. Aqui está o hortelã. Vou juntar a salsa. A cebolinha. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Tomate. Cebola. O trigo, ele está na água, então nós vamos escorrer a água dele. Vamos tirar o excesso de água dele. Isso. E ali, lembrando que isso vai ser comido assim, cru. Ou seja, a pessoa que não gosta de cebola, ou ela vai bater mais a cebola, menorzinha. É, da forma que ele achar melhor. Ou se você achar que não dá, a cebola, tira a cebola, né? É uma salada que acompanha os pratos quentes principais, como arroz com lentilha, arroz com eletria, arroz com castanhas, enfim, e algumas carnes. E também é consumido como um mesê, ou seja, junto com as entradas, com as pastas de grão de bico, com a alhada seca, berinjela. Delícia. Certo? Bom demais. Então aqui agora nós vamos temperar ele com um pouco de sal. O limão. E ele pode ser comido de temperatura ambiente ou geladinho também, né? É. Mais fresquinho assim. É, eu costumo guardar mais na geladeira porque a gente está num clima tropical, né? Ele fica... E as folhas também perdem um pouquinho fora da geladeira, elas costumam murchar um pouquinho. E o azeite, como eu disse, procuram um azeite sempre de boa qualidade. O extra virgem sempre, né? E a marca também, tem marcas boas e... Os azeites libaneses são excelentes, excepcionais, só não encontram em todos os lugares, né? Casas especializadas, né Ricardo? Casas especializadas e em Belo Horizonte tem algumas, Mercado Central acha, né? Tá vendo? Ele vai virando uma salada verde. É, verdade. É interessante que isso eu nunca tinha aprendido, que é muito mais salsa... É. Do que o próprio trigo e o tomate. Do que o tomate e o trigo, exatamente. E a gente vê, na verdade, geralmente é o contrário, né? É, porque o que acontece? Picar a salsinha dá trabalho mesmo. E tem gente também que eu acho que acha meio forte, né? Assim, o sabor da salsa. A salsa vem só como um temperinho, não como algo predominante, talvez também seja por isso, né? Eu vou deixar o pessoal anotar a receita do tabule e depois a gente volta fazendo a cafta. Tá ok. Combinado? Tela pra vocês. Pessoal facílimo, né? Delícia. Dá pra fazer hoje ainda. É. Isso, que beleza. Muito bonita aí, ó, o prato. Esse prato, olha, gente, super saudável, que é a carninha, né? A cafta que você tá vendo agora. Chegou agora, o GoTV agora. Que prato bonito é esse? É cafta e tabule que a gente tá aprendendo a fazer com o Ricardo Randon. Você é descendente? Sou. Minha mãe era libanesa, né? E o meu pai foi trabalhar, o avô do meu pai foi trabalhar no Líbano. Aí meu pai conheceu minha mãe lá, eles casaram no Líbano e ela veio pro Brasil. Olha só, que legal, que bom. E você herdou aí, né? Todo esse talento. Isso mesmo. Que bom demais. Foi com ela que eu aprendi mesmo. É, que bom. Com ela e com a minha avó. Eu tava falando com o Ricardo, que eu tenho um amigo que chama Ricardo Raidan, mas é com R mesmo, né? Não tem nada a ver com... acho que ele não tem nada a ver. Agora eu tô falando que não tem nada a ver, mas eu acho que ele não tem nada a ver com o libanês, não. Então a cafta nós vamos começar temperando ela. Primeiro o sal, pimenta do reino, cominho e canela. Delícia! São os temperos em pó. Somado aqui nós vamos colocar a cebola ralada. Fígola raladinha. Salsinha. E aqui o pão. O pão, ele tá molhado na água. Nós vamos tirar o excesso, né? O pão, ele vai fazer aqui a função de dar uma porosidade à cafta, pra não ficar com a carne pesada. Ah, tá. Ou a farinha de rosca que você falou, né? Ou a farinha de rosca, como eu falei. Pode ser usado. Ah, aí você vai agora esmagar tudo aí. Isso. É. Então nós agora vamos fazer uma mistura, certo? Enquanto você mistura, então eu vou deixar o pessoal anotar a receita da cafta. O pessoal é na tela pra você, receita da cafta então, hein? Anota separadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais ou menos, certo? Pode também usar um plástico, sabe? Usar e puxar quando a gente faz mais quantidades, né? Ou na mão, aí vai da pessoa com a habilidade e a forma que ela prefere para fazer. Verdade. A cafta é sempre esse formato ou ela pode ser outro formato? Ela pode ser, quando a gente faz a cafta de forno, aí faz um bolo mesmo, igual aqueles bolos de carne que a nossa avó fazia, até aqui em Minas mesmo, né? Então faz a mesma coisa. Aí você vai preencher o tabuleiro com ela e cobrir com, botar um pouco de manteiga e vai ao forno. Essa cafta de forno, quando ela é feita no forno, muitas vezes ela é servida com batatas em rodela e molho de tomate. Ah, legal. Na apresentação. Muda um pouquinho. Vendo, ó. Aí ela vai ficando, você vai... Maravilha. Você tem ali mais ou menos o tamanho de uma salsicha. Ótimo. Para você ficar com mais água na boca aí, né? Em casa. Mas dá para ir para a cozinha fazer, porque fáceis são ingredientes que normalmente a gente tem em casa, a não ser o trigo do quibe, que nem sempre a gente tem. Você vai gastar meia horinha para poder colocar de molho, mais a carninha moída, os temperinhos, né Ricardo? Então é só ir virando à medida que ela vai dourando, né? Exato. Dourando aqui, não precisa ser em fogo muito forte para ela, fogo médio, para ela ir assando por dentro, né? E não queimar por fora. Joia. Obrigada, querido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.